Eliseu, para solucionar o problema apresentado, basta trocar a modalidade dos trabalhadores. Clique primeiro em trabalhadores sem modalidade, são esses aqui, depois clique nesse botão modalidades. Transfira todos para a modalidade 1, declaração a UFGTS e a previdência, e aperte este botão para transferi-los. Salve. Caso eles estejam na modalidade 9, ou na modalidade recolhimento da UFGTS, basta transferi-los para a modalidade 1, como foi feito agora. De trabalhadores sem modalidade, para declaração a UFGTS e a previdência. Depois de transferi-los para a UFGTS, basta executar novamente o movimento. E aí. E aí. E aí.